Cop 21, na Conferência Mundial sobre o Clima em Paris, Presidenta Dilma Rousseff defende que novo acordo global deve ter força de lei. Também em Paris, Presidenta Dilma classifica o rompimento das barragens em Mariana, Minas Gerais, como o maior desastre ambiental da história do Brasil. E aqui no país, o governo federal entra com a ação pública contra a mineradora Samarco e suas controladoras. A ação pede uma indenização de pelo menos 20 bilhões de reais. Veja também, Ministério da Saúde confirma a relação Zika vírus e o mosquito Aedes aegypti com o surto de microcefalia no país. Casos suspeitos já passam de 1.200. E mais, pesquisa do IBGE confirma queda na mortalidade em crianças com até 5 anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um retrato das famílias brasileiras feito a partir dos registros civis de nascimentos, óbitos, casamentos e divórcios. O IBGE divulgou hoje as estatísticas do registro civil de 2014. A pesquisa mostra que as crianças estão sendo registradas mais cedo em cartório. Os dados confirmam também a queda na mortalidade em crianças com até 5 anos entre os óbitos no país. Pai pela terceira vez, Roberto não perdeu tempo na escolha do nome do novo herdeiro. Breno Miguel. Com menos de um dia de vida, Breno Miguel já existe para o Estado brasileiro. O documento mais importante da criança, né? É a certidão de nascimento para depois ter tudo o resto. A certidão de nascimento é o primeiro documento do brasileiro. É com ele que a criança vai poder ter acesso a serviços públicos de educação e saúde, por exemplo. Por isso, é importante fazer o registro o mais cedo possível, de preferência antes de sair da maternidade. Nessa maternidade, o cartório fica dentro das instalações, o que facilita muito a vida dos pais. Medidas como essa ajudaram a reduzir no país o número de registros tardios, aqueles feitos após 15 dias do nascimento ou 90 dias quando os pais moram a mais de 30 quilômetros de um cartório. Em 1974, os registros tardios eram 26,1%. 40 anos depois, apenas 13,2%, sendo a maioria com até 3 anos de atraso. Vem tendo essa diminuição dos registros tardios, principalmente naqueles grupos onde tem uma concentração maior, que é o grupo de 1 até 3 anos de atraso. E isso vem acontecendo ao longo do tempo. Então, já é desesperado que essa queda dos registros tardios também favoreçam essa melhor qualidade do dado. A pesquisa do IBGE também mostra que nesses 40 anos, houve queda de mais de 91% no percentual de morte de crianças com até 5 anos. A redução da taxa de mortalidade foi cumprida pelo Brasil com antecedência no pacto firmado com as Nações Unidas por meio dos Objetivos do Milênio, que tem o prazo até 2015. Duas coisas são essenciais para que haja uma queda na mortalidade infantil. A primeira é a oferta de serviços públicos, que vem se consolidando desde a década de 80 até hoje. A segunda delas são os programas sociais de transferência de renda e os programas de atenção direta à população mais pobre. Porque enquanto o primeiro diminui a mortalidade infantil de uma forma ampla, os programas de transferência de renda, por serem condicionados, eles trabalham especificamente nas populações de mais difícil acesso. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária publicou hoje novas portarias que declaram como terras quilombolas três áreas situadas na Bahia, no Rio Grande do Sul e no Ceará. Uma delas é a comunidade remanescente de Quilombo Arvinha, com mais de 300 mil hectares, situada nos municípios de Coxilha e Sertão, no Rio Grande do Sul. Atualmente, há no Brasil 2.607 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares e 217 têm a titulação do INCRA. A relação entre o Zika vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti com o surto de microcefalia no país foi confirmada hoje pelo Ministério da Saúde. Também foi divulgado um novo balanço do número de casos suspeitos da doença. O novo levantamento revela que hoje são 1.248 casos suspeitos de microcefalia no país, identificados em 311 municípios de três estados e no Distrito Federal. Pernambuco continua liderando o número de casos suspeitos, com 646, seguido pela Paraíba, com 248. E da semana passada para cá, entraram na lista os estados do Maranhão e Tocantins, com 12 casos cada um, Rio de Janeiro, com 13, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, com um caso suspeito da malformação cada. Até agora, foram notificados sete óbitos de bebês com microcefalia. Em um dos casos, foi confirmada a presença do Zika vírus nas amostras de sangue e tecidos do bebê nascido no Ceará. A descoberta é inédita no mundo e, segundo o Ministério da Saúde, os pesquisadores agora querem esclarecer como acontece a infecção do feto e a ação do vírus no corpo humano. Muitas dessas crianças já têm exames realizados, estão fazendo as suas investigações por exames de imagem, por análises genéticas, por exames laboratoriais, como o exame de sangue. E isso tudo vem sendo conduzido pelos profissionais que cuidam de cada uma das crianças. As vigilâncias de todos os estados estão justamente empenhadas em agregar as informações de todos esses profissionais, e são muitos profissionais, para que elas sejam analisadas conjuntamente e possam nos dar um quadro mais preciso após a aplicação do protocolo que será consensuado, que definirá caso suspeito e caso confirmado. Como ainda não existe tratamento para o Zika vírus, descoberto recentemente no Brasil, a única forma de combater a doença ainda é eliminando o transmissor do vírus, ou seja, o mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a chikungunya. Para isso, o Ministério da Saúde intensificou as ações de combate e prevenção em parceria com os estados e municípios, e também convoca a colaboração de toda a sociedade. O controle da doença depende do controle do vetor. Não existe, até o momento, nenhuma outra medida conhecida que possa trazer o controle da doença. Na medida em que as ações que já estão em curso e as ações que serão intensificadas, e novas ações para controle do vetor estiverem em campo, nós poderemos saber se elas estão funcionando e, portanto, ao controlar o vetor, controlaremos a doença ou não. É, e o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, está em Pernambuco, um estado que concentra o maior número de casos de microcefalia. Ele participou de reunião sobre o enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Vamos saber os detalhes com o repórter Leandro Alarcon. O Ministro da Saúde, Marcelo Castro, e o Ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, se reuniram com prefeitos e também com o governador de Pernambuco, aqui em Gravatá, a cerca de 80 quilômetros da capital Recife. Eles vieram para conversar sobre o plano estadual de enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a dengue, a chikungunya e o zika vírus. O Ministério da Saúde já confirmou que o zika vírus tem relação com o surto de microcefalia em recém-nascidos. Até agora, são 211 casos confirmados aqui no estado de Pernambuco, seguindo os parâmetros da Organização Mundial de Saúde. O governo publicou hoje decreto que prevê um contingenciamento de mais de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. O represamento de gastos não vai afetar o pagamento de salários, aposentadorias e benefícios sociais. Este foi o terceiro contingenciamento, que é um corte provisório e preventivo de despesas, realizado pelo governo neste ano. O valor total contingenciado é de R$ 10,7 bilhões, além de R$ 500 milhões em emendas parlamentares. O corte recai sobre despesas de dezembro e segue indicação do Tribunal de Contas da União de que o governo deve cortar gastos até que o Congresso Nacional aprove a revisão da meta fiscal de 2015, que prevê um déficit no orçamento deste ano de até R$ 119 bilhões e 900 milhões de reais. Estão represados gastos destinados a investimentos, manutenção de órgãos do governo federal, pagamento de aluguel, água, luz e transporte, além de diárias e passagens aéreas. Despesas obrigatórias, como salários de servidores, aposentadorias e pensões, além do pagamento do Bolsa Família, vão ocorrer normalmente. A meta fiscal de 2015, que é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, teve de ser alterada duas vezes pelo governo durante o ano. Os motivos foram a atividade econômica mais fraca e a diminuição de receitas. Com esse novo contingenciamento, o corte de gastos do governo neste ano pode superar R$ 89 bilhões. E hoje o governo federal entrou com uma ação pública contra a mineradora Samarco e suas controladoras. A ação pede uma indenização de pelo menos R$ 20 bilhões pelos danos ambientais provocados pelo rompimento da barragem em Mariana. O objetivo é que esses recursos sejam utilizados em ações de contenção dos impactos, revitalização da bacia do Rio Doce e indenização das pessoas afetadas pelo desastre. O que esperamos é que a partir de agora sentemos com a empresa para a partir daí tentar operacionalizar uma série de questões trazidas nessa petição inicial de ação civil pública. Entre elas a constituição do fundo que sem dúvida, se tiver a participação proativa das empresas réis, sem dúvida que será muito mais factível e muito mais palatável para todas as envolvidas para formar esse fundo e aportar os recursos necessários. E hoje em Paris, durante a abertura da conferência sobre o clima, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a tragédia ambiental em Mariana, Minas Gerais, no início deste mês. E disse que o Brasil está punindo os responsáveis. A ação irresponsável de uma empresa provocou recentemente o maior desastre ambiental da história do Brasil na grande bacia hidrográfica do Rio Doce. Estamos reagindo ao desastre com medidas de redução de danos, apoio às populações atingidas, prevenção de novas ocorrências e também punindo severamente os responsáveis por essa tragédia. E ainda nesta edição você vai conferir uma matéria completa sobre a participação do Brasil na Conferência Global sobre o Clima. Em conversa com jornalistas em Paris, a presidenta Dilma Rousseff disse também que confia no trabalho do Congresso Nacional e defendeu a necessidade da votação de temas ligados ao ajuste fiscal. Dilma foi questionada sobre a detenção do senador Delcídio Amaral, a saída dele da liderança do governo e o impacto disso sobre as votações que ainda precisam acontecer. Obviamente eu fiquei bastante surpresa com a prisão do senador Delcídio. Não tenho nenhum temor sobre a delação do senador Delcídio. Eu tinha e até disse a vocês ali que eu fiquei perplexa porque jamais esperei que isso pudesse acontecer com o senador Delcídio. Infelizmente nenhum de nós somos insubstituíveis. Ele foi substituído e as questões relativas ao Congresso elas vão se dar normalmente. Nós acreditamos que o Congresso, esperamos isso e temos muita convicção em relação ao Senado. O Senado, ele vai se comportar de forma, obviamente, devem sentir bastante o fato, mas vão desempenhar a sua função em relação à economia do país e as suas obrigações diante do país. O jornal Folha de São Paulo trouxe hoje um artigo assinado pela presidenta Dilma Rousseff. No texto, a presidenta destaca a importância da parceria entre Brasil e Argentina, que completa 30 anos. Dilma disse que a declaração de Iguaçu, firmada em 1985, é um marco na história da integração latino-americana. Ela destacou essa integração entre os países como um importante mecanismo na superação de obstáculos. A presidenta citou ainda a definição feita pelo novo presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, de que o Brasil e a Argentina são muito mais do que parceiros. Para Dilma Rousseff, os dois países ainda possuem amplas potencialidades e espaço de cooperação que podem ser explorados. E em coletiva realizada agora há pouco no Ministério do Planejamento, o secretário-executivo Diogo Oliveira deu detalhes sobre contingenciamento, como a continuidade do pagamento das bolsas dos Ciências em Fronteiras. O secretário ainda afirmou que o governo recomendou um contingenciamento de R$ 1,7 bilhão de reais para os poderes judiciário e legislativo e cabe a esses poderes acatarem a sugestão. Segundo Diogo Oliveira, o governo está confiante na aprovação da revisão da meta fiscal nesta quarta-feira pelo Congresso Nacional, o que poderia eliminar o contingenciamento desta segunda-feira. Em dezembro, será realizada aqui em Brasília a sétima Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais. Os participantes vão discutir o aprimoramento das políticas públicas para o setor. Atualmente, as empresas que se unem em arranjos produtivos locais geram em todo o país cerca de 3 milhões de empregos. Um grupo de 30 donos de empresas do setor de coleta de entulhos da construção civil do Distrito Federal se uniu e criou uma cooperativa para processar o produto e dar valor comercial ao que antes ia para o lixo ou para os terrenos baldios. A cooperativa construiu uma usina de beneficiamento do entulho que transforma o material em matéria-prima para uso em novas construções. Esse tipo de iniciativa chama-se Arranjos Produtivos Locais, os APLs, que é um tipo de união para tornar o negócio mais competitivo. A primeira usina que tem capacidade para reciclar mil toneladas de entulhos por dia já foi construída e deve entrar em operação em pouco tempo. A ideia é construir mais usinas e chegar a 4 mil toneladas dia. O diretor da cooperativa afirma que a adesão aos arranjos produtivos locais facilitou o empreendimento. O nosso APL congrega esses setores, que são as pessoas que fazem a coleta de transporte da construção civil, os catadores que retiram o lixo do lixão e das ruas, e também o pessoal que trabalha, os sucateiros e ferrovelhos que comprem e comercializam esse material. A ideia é que você estimule atividades cooperativas entre os produtores e entre instituições públicas e privadas para aumentar a competitividade. Atualmente, no Brasil, são 677 arranjos produtivos locais, como este, em quase metade dos municípios. Eles são responsáveis pela geração de mais de 3 milhões de empregos em cerca de 60 setores da economia brasileira. Desde 2004, o governo federal estimula os arranjos produtivos locais. E isto envolve uma ampla grama de setores. Os mais clássicos é o setor de máquinas e equipamentos, setor de texto, moveleiro, de calçados, agroindústria. Mas hoje tem arranjos produtivos na área, por exemplo, automobilística. Isso é um bom exemplo. Se o produtor de autopeças tem que ser comprometido com a qualidade do veículo final. E o produtor do veículo final tem que ser comprometido com a qualidade da autopeça que vai estar no veículo. Além disso, esses arranjos locais contam com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O BNDES atua com uma política que busca a interação com os demais atores desses territórios para definir agendas específicas de desenvolvimento territorial, inclusive de desenvolvimento, de aproveitar oportunidades de ampliar os arranjos produtivos existentes nesses territórios, criar novos arranjos produtivos. Líderes mundiais se reuniram em Paris, na França, para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP21. 195 países estão em busca de conter o aquecimento do planeta. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff propôs que o novo acordo global sobre o clima tenha força de lei. Conter o aquecimento do planeta é o principal objetivo do acordo que deve ser firmado entre os 195 países que participam da COP21. Hoje, a temperatura média global é de aproximadamente 15 graus centígrados, mas estudos geológicos mostram que a Terra já teve períodos mais quentes e também mais frios e que o processo de aquecimento atual tem sido mais rápido do que em outras eras. Segundo os cientistas, isso se deve à ação do homem. A energia emitida pelo Sol é devolvida pela Terra ao espaço, absorvida por gases e reemitida em todas as direções. Essa energia que volta para o planeta aquece a atmosfera e a superfície. Sem esse efeito, a temperatura da Terra seria 30 graus mais baixa. Cientistas acreditam que esse processo é mais intenso hoje por causa dos gases emitidos pela indústria e agricultura, principalmente o gás carbônico, e também pela derrubada de florestas que absorvem esses gases. O aquecimento pode ser o responsável, por exemplo, pela elevação no nível dos oceanos. Estudos alertam que se a temperatura média do planeta ficar 2 graus centígrados acima do que era em 1850, pode haver escassez de água potável, mudanças nas condições de produção de alimentos e mais mortes provocadas por inundações, ondas de calor e secas. O Brasil já pode ser considerado uma economia de baixo carbono, ou seja, que reduz as emissões de gases de efeito estufa. O país tem um programa de biocombustíveis, como o etanol e biodiesel, uma alternativa aos combustíveis fósseis que produzem gases estufa. A energia de fontes renováveis representa 40% da matriz energética brasileira, o que equivale a três vezes a média mundial. E o país conseguiu reduzir as emissões por derrubada de florestas, principalmente porque a taxa de desmatamento na Amazônia brasileira diminuiu 82% entre 2004 e 2014. O Brasil se propõe a adotar medidas adicionais para chegar a 2030 com 43% menos emissões do que em 2005. Nos próximos 15 anos, o Brasil quer adotar medidas como promover ações para acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia brasileira, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas para múltiplos usos, aumentar o consumo de biocombustíveis e aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18%, aumentar para no mínimo 23% a parcela de energia de fontes não fósseis como eólica, biomassa e solar no uso doméstico, restaurar mais 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, promover novos padrões de tecnologias limpas e ampliar medidas de eficiência energética e de infraestrutura de baixo carbono e promover melhorias na infraestrutura de transportes em áreas urbanas. Na COP21, em Paris, a presidenta Dilma Rousseff propôs que o novo acordo sobre o clima seja legalmente vinculante. Que seja algo que, apesar de ter as INDCs, ou seja, as declarações de cada país, tenha um sentido vinculante em que aspecto? Não é um sentido intrusivo, nem é um sentido punitivo, mas é um sentido de verificar as condições pelas quais os países estão desenvolvendo suas políticas. E aí, esta revisão de 5 em 5 anos, ela é muito importante. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Isso significa que os países mais desenvolvidos devem assumir mais responsabilidades na luta contra o aumento da temperatura do planeta. Primeiro, porque tem mais recursos, inclusive, para apoiar os países pobres no combate ao aquecimento global. E também porque as nações mais ricas foram, historicamente, as que mais contribuíram para o aumento das emissões de gases de efeito estufa desde a Revolução Industrial. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é a pedra angular deste acordo. Longe de enfraquecer o enfrentamento da mudança do clima, a diferenciação é condição para sua eficácia global. Cabe ao Acordo de Paris propiciar as condições para que todos os países em desenvolvimento possam trilhar os caminhos da economia de baixo carbono, superando a extrema pobreza e reduzindo as desigualdades. E também hoje, em Paris, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu do Vietnã, do Japão e da China. No domingo, também na capital francesa, Dilma Rousseff se reuniu com a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg. Durante o encontro Brasil e Noruega, decidiram prorrogar até 2020 a parceria nas áreas de clima e floresta. Nesta nova fase, serão investidos cerca de 600 milhões de dólares em doações do governo norueguês para o fundo Amazônia. Também na França, a presidenta Dilma se reuniu com o presidente da Bolívia, Evo Moraes. Começa daqui a pouco aqui em Brasília, a décima mostra cinema e direitos humanos no mundo. O festival vai até o dia 5 de dezembro, aqui na capital federal, com mais de 40 produções de curtas, médias e longas metragens. Nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Thaisa Dias, que tem mais informações. Thaisa, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Eu estou aqui no Cine Brasília, onde acontece daqui a pouco a abertura da mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo. Aqui no Cine Brasília também é um dos locais de exibição dos filmes aqui em Brasília. Esses filmes também estão em cartaz em salas de cinema das outras 26 capitais do país. A mostra é uma realização do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, em parceria com o Ministério da Cultura e com o apoio da Empresa Brasil de Comunicação. Quem está aqui comigo é a Thais Lemos, que é coordenadora nacional da mostra e conta um pouquinho mais para a gente. Thais, essa é uma edição comemorativa da décima edição da mostra. O que a gente tem para esse ano e qual a importância dessa mostra para a promoção dos direitos humanos? Bom, essa é uma edição comemorativa porque são 10 anos de mostra Cinema e Direitos Humanos, 10 anos de uma agenda de promoção da cultura e da educação e direitos humanos, uma agenda positiva, que reforça a educação e direitos humanos. E esse ano a mostra tem um diferencial porque ela é a mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo. Quando a mostra começou em 2006, nós estávamos em quatro capitais e era a mostra na América do Sul. Depois nós chegamos nas 27 capitais do país e a mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul. E agora continuamos nas 27 capitais. Temos mil pontos de exibição de todo o país, que a gente chama da democratização da mostra e a mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo. Esse ano a mostra temática é sobre crianças e adolescentes. O que a gente vai poder ver na programação sobre esse assunto? Bom, a mostra temática é criança e adolescente em comemoração aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos sete filmes que abordam a questão da criança e do adolescente sobre diversos enfoques. E eu posso fazer um destaque sobre o filme O Contador de Histórias, que traz o debate sobre a redução da maioridade penal, que é um tema bem atual. Que outros assuntos vão estar na mostra? Que outras novidades a gente tem para esse ano? Tem mais novidade, né? Tem. São 40 filmes divididos em três programações. Então, nós temos a mostra Panorama, que são filmes que tratam de diversos temas de direitos humanos. Temos a mostra Temática e temos a mostra Homenagem, que ela homenageia a própria mostra, trazendo um filme de cada uma das edições anteriores. E esse ano, a novidade é que todos os filmes da mostra Temática têm audiodescrição. Além disso, todos os filmes têm closed caption, que torna a mostra totalmente acessível a pessoas com deficiência visual e auditiva. E as nossas salas também, todas foram selecionadas a partir dos critérios de acessibilidade. Obrigada, Thais, pela sua entrevista. A mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo começa hoje aqui em Brasília e em Porto Velho, né? Tudo certo? É, na Boa Vista. Boa Vista, desculpa. E em Boa Vista. Em todo o país, os filmes vão ser exibidos até o dia 20 de dezembro. A programação de cada cidade está disponível na internet. O endereço é mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br. É com você, Aline. Tá certo, Thais Adias. Muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Você assiste logo em seguida ao vivo a abertura aqui em Brasília da décima amostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo. E é com imagens dos filmes desse festival que nós encerramos a edição de hoje do Jornal. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E é com imagens dos filmes do Jornal. E é com imagens dos filmes do Jornal.